lá que é isso a senhora sejam bem-vindas ao meu novo cenário tá aqui ó não sei se a barra tá mas não interessa vai ser nosso novo cenário desculpa porque estamos sem microfone porque não sabe sem bateria e aí não deu tempo de colocar para carregar enfim todo o look super divo só daqui pra cima né senhora porque ela causa moletom chinelinho de senhora tão frio aqui no sul gente do céu mas nosso primeiro vídeo de maquiagem no cenário que no caso do meu closet eu tenho um closet gente vou chamar de novo em jesus tá parei vamos lá vamos falar sério agora que hoje vamos fazer uma resenha sim gente uma resenha de maquiagem de um produto de maquiagem que é polêmica base de mar e maria isso sim minha senhora vamos falar da base mar e maria quem não viu ainda meu vídeo que eu fiz falando sobre os produtos de maria eu falo de maria por causa da laura porque a laura sempre fala de maria e eu achei engraçado de fofinho eu peguei essa maneira de falar de maria mas antes de assistir esse vídeo já clica no gostei se inscreve no canal também que isso é muito importante outra coisa que é super importante é você me seguir lá no instagram que eu tô sempre comentando pra vocês tudo babado jogou a primeira tá depois que eu chego pra cá enfim bora começar esse vídeo então já é primeiro de tudo essa resenha é uma resenha muito pessoal e muito dia a dia de pessoas normais ok ok eu não testo base igual as outras maquiadoras testam tá porque eu uso totalmente diferente pra mim não adianta se eu usar uma base e não preparar minha pele antes pra mim não é uma base vale nada tá eu vou estar sendo bem sincero pode ser a maqui pode ser que é tipo um que eu uso também e amo essa base e é isso minha senhora e aí eu falei não vou fazer uma resenha muito pessoal muito dia a dia muito mulheres normais digamos assim tá aceita que é o que testar no dia a dia se vai dar vai dar então beleza vou hidratar sim a pele antes principalmente aqui no sul que minha pele tá bem ressecada vamos começar então vou fazer uma make assim bem básica pra eu poder tirar foto e gravar também que eu vou fazer outras coisas inclusive se tu não viu tour pela casa ainda se tu não sabe essa casa aqui que estou morando nela é aqui no paraná e aí eu vou deixar o link ou aqui nos cardizinhos aqui o vídeo tá do tour pela minha casa nova eu tô muito feliz só a gente é sério eu tô muito feliz porque sabe gente tá aqui quem acompanha desde o começo do canal sabe como que eu fiz para começar como você gravando com celular é com luz de emergência improvisando cenário que eu sempre gostei de cuidar muito disso aqui né e hoje ver que olha onde está me levando sabe isso é é surreal sabe eu tava até esse dia dormindo aqui né na minha caminha que eu inclusive vai ter um tour pelo quarto acho que eu devo ter soltar antes desse vídeo eu não sei ainda e eu fiquei assim tipo caraca deus eu nem nem sei como sei lá agradecer sabe tipo às vezes parece que sabe eu bliscasse parece que eu tô sonhando assim certas coisas que acabam acontecendo na vida da gente sabe é muito surreal mas vamos começar falando da base eu tô com três tons da base estou com a mate nude mate bege escuro e a mate bege claro 2 tá nome dessa base é velvete skin velvete skin é uma base que deu o que falar aí na internet eu sinceramente eu não sei o porquê muita gente falou dela óbvio que eu sei porque aquela não é um rosto que tem por trás disso então acaba sendo mais polemizado entendeu eu acho é aquela aquela tipo assim tem aquela coisa que gosta aquela pessoa que não gosta da pessoa então acaba misturando tudo e aí o pão fica louco eu não sei dizer se é exato isso inclusive assiste ao final desse vídeo porque eu vou trazer como vai ficar a base como a base vai se comportar na minha pele até o final do dia tá então eu devo voltar aqui lá pelas 11 horas agora são são três e 22 tá gente e outra coisa eu vou deixar um vídeo de uma resenha completa mas assim é a melhor resenha que já vi de base também da base da maria maria até agora tá que é da bruna malheiros eu vou deixar aqui na descrição o o vídeo dela tá porque pra mim gente foi o melhor vídeo e o mais sério profissional será tudo perfeito tá ela conseguiu se colocar muito bem com a opinião dela sabe eu gostei muito do vídeo dela então deixar aqui se você quer saber um pouco mais sobre o produto de tipo coisas mais profissionais mesmo vou deixar o link aqui do vídeo da bruna tá bom bruna malheiros enfim essa base ela é base corretivo mate vamos lá para base o que eu achei da embalagem então gente eu amei eu sou muito sincera eu amei 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 a cor do produto da 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 linha né eu acho que ela tá muito chique moderna outra coisa que eu gostei muito foi que assim o frasquinho aqui dela é fosca eu achei bem moderno também eu achei bem diferente e é só aluguinhos dela que ficou linda eu acho que ficou simples básica eu tô com esses três tons aqui ó eu vou falar mais ou menos o que ela promete né digamos assim velvete skin velvete skin acho que é isso contorne ilumine esconda imperfeições com a base corretivo mate velvete skin combina um acabamento aveludado e proporciona cobertura média a alta possui longa duração e ajuda a minimizar as imperfeições seu aplicador com ponta de esponja facilita a aplicação permitindo a construção construção de camadas no caso tá a velvete skin é uma fórmula com controle de olisidade e vitamina e um potente antioxidante que ajuda a revi re nossa eu vou chegar bem perto que eu tô realmente cega um potente antioxidante que ajuda a prevenir o envelhecimento precoce tem uma pele com uma cobertura e acabamento perfeito o produto hipo alergênico oftalmã testado sem fragança eo free eo free acho que é isso então é basicamente isso que ela promete ela promete uma cobertura de corretivo né tanto que a embalagem dela é com como se fosse um corretivo mesmo corretivo zão tá sobre o aplicador dela já gerou uma polêmica porque muitos maquiadores né falam que não é muito higiênico usar esse tipo de aplicador pois um passando o rosto contaminou né digamos assim a pessoa tem espinhas problema com espinhas enfim qualquer coisa contamina bom o que eu fiz na minha pele já a gente eu passei um hidratante neutrogena eu gosto muito de passar o fico explica o fix plus da mac porque ele já está ainda mais a pele eu gosto dele deixa secando assim os minutinhos bom enquanto seca minha testa do meus olhos para cima eu já vou passar o crime eu vou usar isso aqui da mac eu gosto bastante dele porque ele ele é muito bom sério e eu bom que ele hidrata também ele não resseca e geralmente os primeiros né dependendo do primeiros são todos a gente eles acabam ressecando essa minha área eu sou bem nossa aqui é muito chato no rosto gente sério então eu gosto bastante dele porque ele ajuda a etapa hidratada e não deixa brilhando tá outra coisa também que eu gosto de fazer muito na mesma que a gente gente é eu sempre gosto de usar uma pele bem tratada e bem preparada para vir com qualquer base tá eu gosto muito desse camuflador de poros da mac ele é muito bom somente quem tem problemas com poros dilatados ele é perfeito tá geralmente com esse esse camuflador aqui eu faço contra o pincel eu passo com esse pincel de linguinha né de gato língua de gato e dou batidinhas porque aí o pó que tiver né bem dilatado e tal ele já vai camuflar vai entrar entendeu vou passar a base eu não sei se essa cor vai ficar eu acho que essa coisa com um pouquinho clara para mim eu acho que essa aqui na verdade vai ser minha cor a nude e essa aqui é a bege claro dois eu acho que a nude vai dar certo para minha pele posso um papizinho um pump né vamos ver quanto que vai dar de base acho que vai ficar um pouco escuro essa aqui vou ter que dar um misturado eu vi que uma gente já estava falando aqui tinha que usar muita base eu tirei tudo que tinha não tem mais não acho que já tinha tudo enfim ó um papizinho só uma colocadinha aqui no produto eu vou espalhar esse lado aqui com o pincel tá da Mari mesmo esse de base eu gosto bastante dele acho que um dos melhores pincéis assim que eu já usei vou ficar um pouco amarelo acho que eu deveria usar a bege claro dois olha com um pão pizinho eu não achei que ela deu uma cobertura ou sabe como ela promete ter uma cobertura alta eu não achei que ela ficou uma cobertura alta sendo bem sincera tá gente olha ela deu base assim para o rosto inteiro com um pão pizinho só então eu acho que para o meu rosto 2 é o que é sabe mas ela deixa um visto bem bonito eu gostei do visto dela por enquanto eu tô gostando eu sou bem vermelha aqui ela conseguiu tampar bem essa vermelhidão olheira tá aqui ainda eu teria que passar corretivo eu gostei bem de como ela se comporta na pele tá eu curti agora vamos ver do outro lado com a esponjinha tá gente geralmente que a esponjinha fica um pouco mais leve ó vou pegar mais um pãozinho em questão das olheiras gente muita gente falou que craquela a olheira né quantas vezes já falei para vocês que a minha olheira é olhar para o lado ela craquela então eu não sou referência para falar sobre isso entendeu então a da Mari com toda certeza em mim ela vai craquelar porque em qualquer base pode ser a mais cara ela ela craquela em mim tá ó já foi tudo agora acho que não tem mais nenhum produto saiu um pouquinho ainda falei a dois pão pizinho rolou mas é uma camada leve para mim é uma camada leve mas ela consegue cobrir as imperfeições pelo menos o meu rosto rola ó vou pegar esponjinha aqui ela tá úmida como eu sempre uso eu vou fazer para vocês eu vou testar base como eu uso no meu dia a dia e muita gente usa assim né gente vocês viram que tava bem cheio de manchinha vermelha aqui né eu tenho muito problema com vermelhidão tá gente ó realmente com a esponjinha deu um acabamento e uma qualidade né o acabamento digamos um pouco mais pesado do que o pincel tá eu acho que eu passaria mais um pouco mais um pouco no meu queixo que acho que ficou sem base e no ela tá super fácil de espalhar muito boa eu gostei porque ela não é difícil espalhar tanto com a esponja tanto com o pincel então eu gostei gostei muito o lado da esponjinha eu eu gostei porque deu um acabamento maior mas o lado do pincel ficou mais bonito só acredita e olha que eu sou muito fã da buchinha gente ó tá craquelando aqui na minha olheira mas como eu falei para vocês em mim qualquer básica aquela pode pegar qualquer vídeo aqui no canal gente que eu falo a mesma coisa até falar gente eu vou selar minha olheira aqui porque ela craquela muito rápido ela tá craquelando aqui mas pra mim isso é normal pra mim é normal uma base craquelar na minha olheira não achei que ela é corretivo na primeira passada tá gente eu acho que ela cobre bem as imperfeições deixa uma pele bonita um vício bonito pelo menos eu tô gostando mas de primeira não é corretivo pra mim não é ser corretivo uma base corretivo tá ou vamos para a segunda camada ó parece que nesse meio menos só que eu não fiz bem assim pode ser né tá bom voltar com o pincel da mari gente eu tô gostando muito do vício dela na minha pele a segunda camada já sentir uma presença de cobertura pelo menos na minha pele ela já ficou bem bonita puxa aqui agora eu tô sentindo uma base com uma cobertura bem pesada mas eu gostei que vou esperar secar mas por enquanto eu gostei mais de uma camada só da base com duas eu já achei que ficou bem rebocasso né é o que ela promete né sem reboco do outro lado com a esponjinha um popzinho né mas um pouco eu falo pouco né mas nem sei se é como fizinho e papel quando você aperta né então aqui eu já coloquei agora esponjinha ó com a esponja ela dá um acabamento bem mais pesado ficou bem bonito esse lado eu gostei de ver agora mas eles ela tá marcando um pouquinho a minha linha aqui ó pena porque não são todas as bases que marcam muito em mim aqui são é bem difícil uma base marcar gente mas eu tô gostando do da dela na pele tá ó não sei se só poder ver ó a outra coisa eu não achei que ela cobriu super minhas olheiras tá eu tô vendo olheira ainda em mim então para mim nessa questão de a é corretiva ela não foi corretivo entendeu eu vou usar a outra base dela que é uma base bem mais clara que é bege claro dois para ser o meu corretivo o nunca essa base de caba de ficar muito claro para mim e vamos ver aqui é bem grossa essa base de ó vou fazer aqui mas o bom dela a gente quer muito fácil espalhar não tem noção olha ó tá vendo como ela tá com visto muito bonito eu tô gostando eu tô sendo muito sincera gente eu tô gostando muito dado assim até agora eu tô gostando muito do acabamento dela tá mas para mim aqui tampou a minha olheira eu acho que tá super ok mas que eu falei não é uma cobertura super de um corretivo mega pesado tá é um corretivo que tampa bem ó você lá aqui com esse pó esposa usando aqui da Laura Messier é um pó muito bom é comprometido né gente porque ela é mais barato dura bastante tá ó vou tirar essa parte craquelada você lá tá para não craquelar a cor dela teria que misturar um pouquinho dessas duas aqui da bege claro com a bege com a nude tá porque eu acho que ficou um pouco amarelada para mim é que eu sou bem mais branca só vai ter que eu sou o cabo ficando mais branca mas eu gostei mesmo assim eu acho que não ficou aquele ela não que se dou para um amarelão sabe já não tem muitos vasos que oxida para um amarelo mesmo sabe ela fica até laranja né e ela não chegou a oxidar para esse tom não enfim eu vou pegar aqui ela não seca rápido tá ela demora a secar vou preencher minhas sobrancelhas com esse quarteto da max love eu não vou passar esse fixador da sombra dele como eu não passei a base a base já meio que faz esse trabalho aí tá gente aí não tem tanta necessidade mas se eu quiser tu coloca tá vou preencher aqui minha sobrancelha eu tô fazendo só dois risquinhos aí já tem um tempo que eu tô usando assim eu tô amando enquanto eu tô fazendo minha pele aqui eu já tô sentindo que ela tá meio que querendo marcar minhas linhas de expressões que eu já sou mais idosa né gente muita conta para pagar ó tá vendo aqui ó meu bigodinho chinês ela tá querendo marcar agora minha senhora eu vou fazer o contorno do meu rosto eu vou usar esse contorno da to face ele é muito 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 bom e eu gosto dele porque tem cheiro de chocolate sem uma boa taurina vai amar isso aqui eu não sei como vocês viram eu não selei bem minha pele então para testar também um pouco mais a base que medo porque geralmente eu tenho medo de deixar chinelada sabe quando a base é meio mas é que ela é para ser mate né então vamos lá ó vou fazer todo o contorno aqui a base tirou e eu tô sentindo a base tá um pouco mais uma oxidada sabe como ela já tá ficando bem mais amarela agora não ela não tinha ficado né lembra e aqui eu já tô sentindo bem a diferença da minha cor e da base então realmente essa base que eu usei não é minha coisa teria que ser aquela brancona que eu passei mas eu acho que eu vou misturar as duas porque aí vai dar um tom bem ok eu acho com paciência tu vem batendinho sim batendi pra ir criando degradê tá porque se você esfregar aí vai dar de ó minha senhora fiz o contorno no meu nariz peguei o restinho da sombra da sombra não do corretivo contorno e passei aqui só para fazer um fundinho né para não ficar tão branco carne morta e aí que eu vou fazer vou passar um rímel porque não vou usar da maria-maria porque eu vou testar você já sabe já fiz um vídeo falando sobre o rio rimes alguns batons dela eu amo esse rima da maria-maria sério para mim é um dos meus chocos mas eu tô gostando bem na pele por enquanto gente eu não tenho que aqui ó um pouquinho saiu do meu nariz aqui ó só um pouquinho mas assim de resto tá perfeita a base na minha pele vou passar um blush esse é o hot mama da debaume e eu gosto muito dele eu sou fanática por ele eu vou finalizar aqui com um blushzinho esse blush ele é iluminador tá gente então ele dá um glow para a pele olha isso vou passar um batom aqui que é da maria também mas eu não tô testando não vou testar ele nesse vídeo porque eu não quero testar esses nossos produtos nesse vídeo eu só vou passar o batom porque eu tô sem batom nut bom gente voltei tá deixa eu fechar a porta aqui eu na verdade eu decidi tirar batom dentro é isso mesmo bom gente terminei a minha maquiagem eu decidi trocar o batom porque eu falei não vou acabar com toda a expectativa do outro vídeo para mim mesma sabe tipo eu quero ser bem real então decidi tirar o batom da maria e colocar eu passei o batom da bruna que é esse aqui que é o batom tete TT ó mas antes de tudo gente eu vou mostrar para vocês como ficou a maquiagem antes né dela passar por esse teste de quanto tempo ela vai durar como ela vai se comportar na minha pele bom de primeiras impressões eu vou ser bem sincera ela é um acabamento para mim ela ficou bem mate tá eu não selei ela como vocês viram eu também quero até ver que ela vai transferir né ó pega o papel aqui ó eu vou apertei bem mano não saiu nada deixa eu ver se eu vou baixar a luz ó não saiu nada 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 na testa saiu muito pouquinho gente muito pouquinho aqui ó eu não sei se vai dar para enxergar porque realmente foi só um xixeli mesmo que saiu de quase nada deu uma sujadinha mas muito muito de leve mas olha como ficou o acabamento dela na minha pele eu sinceramente eu não tenho que falar dela eu gostei sim tá um pouquinho ó tá craquelando um pouquinho aqui marcando minhas lindas meu bigode chinês né então e viu assim assim gente parece um paraquedas como vai para vocês aqui no canto saiu um pouquinho da base mas acho que foi mal foi do jeito que eu não coloquei porque do outro lado tem base então deve ser alguma coisa que eu fiz errado aqui que saiu tá ó tá vendo que ela marcou um pouquinho aqui geralmente é bem difícil a base que marca ali para mim mas eu sempre selo né e essa não sei ler então pode ser isso gente primeiras impressões gostei gostei da base eu sim usaria ela não sei depois de muito tempo né como ela vai se se comportar na minha pele como ela vai ficar de fato mas estamos aqui para isso né então daqui alguns segundinhos eu volto para dizer para vocês o que realmente achei da base da maria-maria tá bom então é nós tentei é minha senhora de pertinho para vocês terem noção de como está a base depois de oito horas na minha pele tá ó só meia-noite e 9 ó e o que eu achei da base depois de todo esse tempo oito horas na minha pele eu vou ser super sincera com vocês o lado negativo é que ela marcou muito as expressões da minha testa tá geralmente eu selo a minha base né mas assim eu tô tentando entrar numa vibe onde eu não preciso usar pó então essa base eu teria que usar pó então ela não ia ficar nessa vibe que eu tô então ó ela marcou a minha testa até aqui que geralmente aqui em mim não marca nenhuma base ela marcou minha olheira tá marcada mas para mim é normal sempre qualquer base ela marca então eu não posso não sou referência nessa parte tá gente a meu bigode chinês só aqui que marcou um pouquinho mas em mim também depois de muito tempo a base qualquer base acaba marcando enfim o tom lembra que eu falei para vocês está com medo de tá errado eu acho que ficou um pouquinho errado sim mas eu acho que se eu misturando com a outra ela chegar notou exato se usar aquela primeira primeira não aquela que eu usei de corretivo talvez ela fique perfeita para minha pele tá que ela dá uma oxidada são os pontos negativos aí eu senti que ela não tá secada para ver que ela tá olhosa tá tá um pouquinho começando a ficar um pouquinho olhosa mas não é algo assim meu deus e aqui é frio tá então acho que é isso aí no meu nariz saiu um pouco da base mas bem pouquinho aqui ó agora os pontos positivos da base que eu gostei dela é que ela realmente fica na pele tá por mais que ela tá craquelada que ela craquelou aqui na minha testa ela realmente tem uma fixação muito boa eu que eu gostei muito dela é que o produto nessa mais camada de produtos que camadas de produtos que eu passei que foi o blush o contorno eles estão intactos na minha pele tem muita base que deixa manchada eu gostei dela porque não deixa manchada sobre a cobertura eu lembrando que eu fiz duas camadas de base mas eu acho que no meu dia a dia usaria apenas uma camada e não duas para mim uma camada foi suficiente não é uma cobertura alta tá de corretivo para mim eu não acho acho que a segunda camada assim rola para mim rolou com a segunda camada uma base ou melhor uma cobertura pesada tá tá vendo tá bem como falo então não tem como dizer que não tá uma cobertura alta em mim a cobertura alta sim tá é mais com duas camadas então o que eu achei no final a manda você compraria ou não comprar essa base olha eu vou ser muito sincera com vocês tá sim eu compraria essa base primeiro custo-benefício dela é muito bom muito ok pela qualidade do produto tá única coisa que eu senti assim que ela promete mas ela não não cumpre de fato assim na primeira é a alta cobertura que é de cara uma alta cobertura né ela eu acho que ela não dá essa alta cobertura já na primeira camada mas na segunda em mim dá sim uma super cobertura como vocês podem ver sou super vermelha e bem branca então acho que foi a única coisa que eu senti make negativo da base que ela não é é uma base corretivo de fato mas é isso gente essa minha opinião de fato real sobre o produto da marie é eu gostei sim ela tem os seus pontos ali mas eu acho que vários produtos tem seus pontos que acabam não sendo tão bom assim mas tem outros poucos que super varam entendeu mas é isso tá gente se tu gostou desse vídeo clica você inscreve no canal e me acompanha lá no instagram também que é super importante deixa o seu comentário também se tu também já usou essa base minha senhora comenta aqui que eu quero saber qual a sua opinião tá isso é muito importante aqui para o canal e também para amar e para que ela melhora ainda mais né no próximo lançamento dela da base e assim tá gente que a gente faz as coisas melhor ainda tá bom um beijo tá agora foi embora mas eu volto e também essa a gente falou é a 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